Pomba Giraé Pomba Giraé, Pomba Giraé Pomba Giraé, Pomba Giraé Dona Cigana, Mulher Bonita, Rainha do Candomblé Pomba Giraé, Pomba Giraé Dona Cigana, Mulher Bonita, Rainha do Candomblé Pomba Giraé, Pomba Giraé Dona Cigana, Mulher Bonita, Rainha do Candomblé Pomba Giraé, Pomba Giraé Dona Cigana, Mulher Bonita, Rainha do Candomblé Pomba Giraé, Pomba Giraé Dona Cigana, Mulher Bonita, Rainha do Candomblé Pomba Giraé, Pomba Giraé Dona Cigana, Mulher Bonita, Rainha do Candomblé Pomba Giraé, Pomba Giraé Dona Cigana, Mulher Bonita, Rainha do Candomblé Pomba Giraé, Pomba Giraé Dona Cigana, Mulher Bonita, Rainha do Candomblé Pomba Giraé, Pomba Giraé Dona Cigana, Mulher Bonita, Rainha do Candomblé Pomba Giraé, Pomba Giraé Dona Cigana, Mulher Bonita, Rainha do Candomblé Pomba Giraé, Pomba Giraé Dona Cigana, Mulher Bonita, Rainha do Candomblé Chicana, mulher bonita, rainha do candomblé